Música A Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. O ato, realizado no plenarinho do Palácio Barriga Verde, contou com a participação de representantes de várias instituições que atuam no combate à fome no Estado e que apoiam a formação do colegiado. Nós passamos por um momento de fome e isso faz com que a pauta da Segurança Alimentar Nacional seja muito importante e ainda mais na LESC, onde temos a representação estadual. Santa Catarina é um dos estados mais ricos do país, mas uma pesquisa do IBGE aponta uma grande desigualdade social que se acentuou após março de 2020, quando começou a pandemia. Dos 7 milhões de catarinenses, 615 mil vivem em situação de pobreza e deste total, 137 mil estão em situação de pobreza extrema, vivendo com um rendimento de R$ 89,00 por mês. Os outros 478 mil vivem com renda mensal de R$ 400,00, o que impede o consumo de três refeições ao dia. O professor Juliano Giaci Gularte é pesquisador do NECAT, o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC. Durante a cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar, ele falou sobre a atual situação de insegurança alimentar e nutricional no país. De acordo com o professor, o novo colegiado pode colaborar com ações que vão muito além do assistencialismo. discutir, problematizar a fome em Santa Catarina, não romantizar a fome como se tem feito um conjunto de matérias, não dramatizar, mas sim levar ela como política de estado permanente. Porque o que a gente vê? O orçamento da assistência social em Santa Catarina vem decaindo ano após ano. E com o corte orçamentário, com o desmonte de programas sociais, surge as políticas assistencialistas. E não é com política de assistência social, assistencialista, de doação de cesta básica, que vai se resolver o problema da fome no Brasil. A presidente do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, o CEPAGRO, Giza Garcia, também apoia a criação da Frente Parlamentar para a formação de uma política de estado. A gente entende que a fome é política, e para isso esse espaço vai permitir que a gente conserte isso, que a gente construa políticas, que a gente exija a execução de políticas públicas de segurança alimentar, a gente exige orçamento para o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, execução de legislações ambientais, trabalhistas, entendendo que a segurança alimentar é intersetorial.